E vagabundagem Quem é solteira aí, quem é solteira? Solteira, solteiras Não, todo mundo offline aí Solteiras, solteiras Essa princesa que tá solteira Eu tô solteira Oi, quem é? Oi, sou mantora, prazer Ai, caleta, solteira Solteira, como posso me apresentar Da forma que você quiser Ai, nossa E você, loira, solteira também? Positivo Mas eu acho que eu perdi todas as minhas chances, viu? Por que? Arrasou ali na frente Ó, nossa fara é pra essa princesa aqui, ó Pra essa aqui? É claro E esse aqui, quem é? Tá, tá, já volta aí, rapaz Fala aí, o que vai ser o negociador? Negativo Eu vou ser o negociador aqui, ó Vagabundo Fala aí Fala, seu piloto Tá todo mundo aí já? Não, não Beça, nós fez o chamado Que estão chegando ainda aí, ó Tipo esse aqui, ó Tô brincando Todo mundo aqui, todo mundo aqui Fala aí, o que vocês querem? Quantos civis Subcustódia vocês têm? Doze E o que vocês querem pra liberar os doze com vida? Nós queremos Tô zoando, só tem cinco Tete PT Uhum E isso eu quero por dois E por três eu quero dinheiro Dois você quer Tete PT E três você quer dinheiro? Exato Hum Todo mundo dentro, né? Todo mundo dentro Quantos de vocês? Quantos Nós temos Seis chapéu Seis, né? Positivo Seis, vagabundo E quanto dinheiro marcado Você quer nos outros três? Vinte mil cada um Vinte mil, então Vou verificar aqui Que o corte foi limpado, entendeu? Eu tenho esse cofre aí Todo dia tá vazio, né, mano? É, porque tão jogando peixe Tô jogando comida estragada dentro do cofre Pessoal tá porco hoje em dia Pois é, aplicado Demorou Vou verificar aqui Dá um salve aí, demorou? Fechou Aguarda um pouquinho Demorou Aí, malandragem Só aguarda aí, demorou? Cinco minutos aí Nós tá liberando todo mundo Valeu Tem alguém com fome aí? Com seja, algum bagulho? Tá suave? Não, não Vocês foram tratados bem aí? Como é que tá o esquema? Ótimamente Ótimo Isso, coisa boa Foi bem tratado aí, ó Geral Foi bem tratado aí É, mas ninguém tem nada O que reclamar não Alguém aí curte K-pop na cena? Ninguém? Não Tem até medo de responder Caraca, é foda É, bom ficar com medo mesmo Isso Bom ficar com medo mesmo, viu? Demorou então Só manter aí Que nós vai negociar Da melhor forma Pra todo mundo sair vivo aí, entendeu? Tamo junto Se os caras começarem De muito leros leros ali Começa a aplicar aqui dentro O bagulho vai ficar doido Aqui é essa coroa Que vai morrer também O que que nós temos Uma tia aqui, ó Five E aí, chapéu? A tia aqui A desalgemada, chefe? Praço cruzado Tá suave, mano Ia dar um cocão nela Mas Tá de boa Bate em mulher, não Né não, chapéu? Já chegou lá, boladão Tão te chamando, mano Visão, doutor? Libera aí Libera aí Vai fazer? Demorou até de PT, né? Sem sacanagem Né, mano Positivo Seis Tem quantos? Seis, mano Tá, um a mais sete Fechou? Demorou Mas vai fazer o seguinte Então, tu já quer que libera Os refém primeiro Ou puxa o bagulho? Libera aí O refém primeiro A gente vai escalando aqui E já Puxa as puxas Visão Ó, um de cada vez Filha indiana, valeu? Pode ir saindo aí Moço Oi, dona Opa, bom Mas tem que saber Vou pegar alguma coisa sua Não, cara, nada, não Vê se tem um policial Chamado Bracinho Mas eu vou fazer o papo Pra ele com vontade De um Sério? Por que, doutora? Com vontade Porque ele é emocionado Com ele Emocionado Bracinho, né? Tá bom Ele é o famoso Paca na caveira Tudo nosso Nada deles Irina Irina Isso Quantos anos você chama, Irina? Eu Chamo Ah Chamo 23 23, ó Coisa boa Não, só pra saber Demorou, Irina Pode ir? Deixa aí que se eu ver Esse cidadão aí E aí, bebê Vamos? Oi Você gostou do espaço? Aqui tá cheiroso? Como tá? Gostei, gostei Gostou? Quer ir embora não? Quer ficar por aí? Ah Se você quiser ficar Quer ir embora, então Vamos lá Vamos embora Pô, vamos embora Tem uma amiga ali Que falou que tá interessado Em tudo Se tu tiver interesse Ele é gringo Sim, ele é gringo Gringo Ele é gringo Gringo ainda mais Gringo, rico, milionário Vem cá, vem cá, vem cá Esse aqui, ó Que tá no cantinho aqui Esse aí Que isso? Tá interessado Tá solteiro, né? Dá um beijinho nele Dá um beijinho nele Que negócio Casa Ah Mas eu não tenho ciúme, não Se ela também não quiser Ui, não É ele É o João É o João Ele namora com o João Ah, é? É, o João Mas tá suave Um trisal Um trisal Eu acho Acho que ele tá meio Eu acho sim Ele tá meio Ele tá meio reprimido agora Mas depois eu Relaxa Eu te arrumo ele, fechou? Ele vai aceitar Pode ter certeza Aí, oficial Tá entregue, hein? Cinco na mão Tá, só pra limpo e gentilizar Cadê o dinheiro, chefe? A galera tá trazendo Só aguarda aí Chega, valeu Só fé Já pode puxar? Tá Só escolhendo Mais dois aí, oficial Bracinho, vai vir Bracinho Eu te aviso Vou verificar aqui com ele Vê aí Quero o bracinho, viu? Quero o bracinho Pô, cinquinho Cadê, cinquinho? Pô, arruma Arruma melhor que tá tendo Aqui no esquema Pô, cinquinho Qual foi, cara? Arruma o melhorzinho Que tá tendo no esquema E tu me lança a 10 Vídeo, tá chutado aí Vídeo, tá chutado aí Vídeo, tá chutado aí Vídeo, tá chutado aí Tu veio de silenciador, cinquinho Nada não, brilhado Esse cara é Esse cara é todo Esse cara é todo Esse cara é todo Esse cara é TRK Por isso que eu sou Único, mano Mano, a escadeira travou aqui, boy Fodeu Vai ficar os três aqui? Bora ficar os três aqui Tu não ia ficar lá na frente, cinquinho? Não, bora ficar os três aqui Não tem problema não Ladinho, ladinho, ladinho TRK vai soltar aqui Ladinho, vem Vai soltar, vai soltar Vai soltar Lá, né? Olha esse cara, mano Pois é, ô, bonezinho Eu faço a boa pro cara O cara me lança dessa, mano Como é que pode, né, velho? Fica complicado, né? Ah, chapéu não Aí ela falou que é rico, hein Ela mora em Buenos Aires Ui, Buenos Aires Só eu, cinquinho Quem vai ficar aqui, HS? Psico? Uhum Que é a Gaiara vai ficar aí, né? Tá, quem vai fazer a primária aqui, ó P1 e P2 Esquerda e direita Você subiu na rádio? Não Eu não tô te ouvindo Tá Aí falaram pra eu subir Foi mal Tá Tu vai ficar aí E tu aí, né? Demorou Tu fica comigo aqui, então, chapéu Nessa direitinha aqui Tá, tu quer ficar na frente Ou atrás? Pra mim, então, tu faz, mano Ah, tu faz Eu acho que na frente Eu acho que só sai o melhor Melhor Então vai na frente Fica atrás Tá, demorou, então Você fica na frente Fica atrás Quer botar como? Mirado ou sem mirado? Ah, fica mirando Mirado E tem que ser rápido, mano Pra quando ele tá Tô rolando, tá ligado? Ó, vai dar 60 mil Só, João Vai dar mais 10 mil Pra cada Quanto dá essa joia aqui, normalmente? 4 milhões Tá Quem quer puxar? Você quer puxar, chapéu? Eu puxaria Vou pegar a mesma coisa Você quer a 5? Pega aqui a 5 Alguém tá com fome Não Vem todo mundo aqui Ele não puxa ainda não Você já puxou a 5 Não tem nem não Não Tá, puxa ainda não, cara Tem que esperar a gente pra ele enxergar Não Tu pegou o colete e... Boladão Eu tô Mas aqui nem precisa não, mano O John até ia me dar um É, porque aqui é um pep, né, mano Mas vai vir uns caras da core que é meio ruimzinho Aí só dá peito Opa Eita, chegou Pode puxar aí, rapaziada Opa Pode puxar Ixi Tu escutou alguma coisa, rapaziada? Não? Oi? Tu escutou alguma coisa que eu falei? Não, velho Escutei, escutei Não, por que isso? Pode puxar o 5 Cuidado pra não botar outro nome, tá ligado? Vem o nome certinho, pá Quem é os... Ah, os policiais é vocês que escolam, né? Entendeu? Sim Eu vou aceitar, hein O bracinho vai vir? Vai não, né? Não, não Vai vir a Deus Porque só vem a core nas ações Vocês não dão oportunidade pra outras pessoas, né? Tá vindo gente da Comuf Tá vindo gente da... Só tô vendo o core Deixa eu ver se eu vejo o comuf por aqui É porque a gente veio negociar A gente veio negociar Deixa eu ver Aí vai vir um convencional e um comuf Core, 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 core Passaporte 51 O convencional Lá, o convencional chegando Cadê o convencional? O comuf Tá lá Ó, o convencional, cabelo vermelho Ah, ele é um convencional? É Que isso Abandonou Gray, infelizmente Fudido Nossa, ele era bom? Ele era abandono Gray? Era copiloto Qual mais psico que tem no dia de hoje aí? Quem é o mais psico aí? O mais louco da cabeça Tataruquinha Tataruquinha falou que matou esse cara no Rollash Esse aí? Foi Quem é o mais psico aí, oficial? Tu não sabe? Tu sabe, pô Tá ali, pô Qual? Que boladão? Traz o seu carro Que boladão? Você vai descobrir depois Eu? Tá, tu é o que na polícia aí com a tua patente? Soldado de primeira Soldado ainda? Ah Será que vou ter que puxar de novo? Mas ele é soldado da Corey A Corey são os melhores que tem É os melhores que tem a Corey? É só a Corey que pode ir em ação na cidade Não, ele disse que não é os melhores que tem não Ele falou que os melhores é a Comanf E a Corey agora tá em segundo Eu falei que... Pera aí Eu falei que os melhores é a Comanf Comanf tá em segundo Depois é a Corey Falei que tem gente da Comanf Que vai fazer aqui Não, ele falou E miro Você tá criando uma tretinha aí Você tá criando uma tretinha aí Você tá criando uma tretinha aí Você tá criando uma tretinha Ô, Corey O Corey não aceitando o bagulho lá não, mano Nossa, ele tá Puxa de novo então Que eu vou aceitar aqui Nós vamos perder nosso cartão, véi Vocês vão ter que pagar o cartão Pede pros caras aceitarem, mano Diga pra eles Aceitarem aí Que o moleque vai puxar lá agora Senão nós vamos perder o cartão Eu vou aceitar, pô Fica tranquilo Puxa o outro Ai, meu Deus do céu Que mais pra todo mundo Que aquela aí? Adeus, é Adeus é que namorava com... Com Viga? Ela mesmo Por que eles terminaram? Não sei Não namorava mais Eu tava sumido, pô Eu tava sumido aí da polícia Não sei Eu acabei de ver um cara Pedindo namor Na deusa? Sério? Ela aceitou? Caraca, vocês é brindos Não vi, não vi Ela não falou nada Mas sabe, então é fofoca da cidade Ficou quietinha ela Tu acha que ela Fala? Acho que ela não quer Fala aí, fala aí Quem vai pegar aqui os dólares Marcados aqui? Olha os caras aí Ah, pode passar aqui pra mim Um capo O cara não tá puxando aí não Não tá vindo nada Não, não Ele vira meio Ele vira meio Vila, se ele puxou Não, ele não vai conseguir falar no rádio Vai lá, perdeu Acho que ele puxou Mas agora veio Aceita aí, eu aceitei Foi, 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 foi Ele puxou Agora foi Cadê? Só chamou um convencional Por que que não chama mais convencional? É a desubildade, rapaziada A deusa do Graé Toma, filho A bota dela Bota de pedreiro A deusa é braba? A deusa é braba? É mesmo? É mesmo? Ainda? Vixe, a deusa é muito gadada lá na guarnição Como é que é? Ou ninguém mexe Porque é ex-namorada do Viga Ninguém mexe, né? Não Coronel, né, pai? Tá ligado, né? Coronel Ela é coronel, sim? É o Viga, né? Tá ligado, né? Mas ninguém mexe, então, com ela Tá, rapaziada É... O Toninho me respondeu, cara Caraca Tu quer saber do coisa Eu tô entendendo isso aqui, velho Os caras Não, cara Nós quer saber só como tá a situação amorosa da minha Então, cara Tá solteira, pô Solteira, jogadona pelo rio Tá aí, tá aí Tá aí, tá soltinho Igual a Rui de vovó Ui, que delícia Não demorou, então Como é, rajada pra cima Ó, esse bicho aqui falou que a Coman foi melhor que o Corey Esse cara aqui, ó Vai tá suave Ei, tomara que seja rápido aí Enruxa aí Mano, eu quero o seguinte Trem balar, hein, rapaziada Trem balar Trem balar Vai lá, vai lá, a gente chama É, ó, ó Pera aí, rapaz Esquece o médico aí Não vai medir o médico Vai, relaxa Tá em choque já, cara Aí, bagulha nem começou Tá, vamos lá Fazer o seguinte Todo mundo nas posição Eu acho que eles vão trembalar full Tá, com todos os coxos Então, mano, entrou Já fique esperto Vai pra dentro, Garcia Ele vai rajar de fuzil Tá valendo Hein, chapéu aqui não dá nem pra coisar pixel Por causa dessa planta, né, mano É, não dá não Mas eu sou rápido Eu consigo pegar essa cara Tá, pode crer Pera aí, pera aí Deixa eu só coisar aqui Pera aí Essa planta não sai, mano É, foda Não, tá mais Pode crer, pode crer Se eu for um pouco mais pro lado BK, o rei do TK E tu vai ficar na frente dele Meu Deus Então, tu, o que que vai ficar? Vai ver? Ai, tô com medo de tu abrir pra mim Mas só Eu vou tentar não tirar o TK Tá, tu vai abrir até onde? Pra mim ter uma ideia Oi? Até onde tu vai abrir? Só pra mim ter uma ideia Enquanto tu for pegar os caras Deixa eu ver Tudo isso tu vai abrir, né? Tá, tem um boladão 12 Nossa, perigoso Mas só pegar os caras Se for um make and rush Pra matar os caras da principal, tá ligado? Toma do alto aí, ô chapas Chapas é foda Legal, não? Aham Mec Mas eu só vou poder matar daqui pra frente Então, velho Então eu vou fechar a pixel Porque Vou ficar daqui, ó Não vai adiantar eu ficar ali Porque o boneco vai abrir até aqui Eu vou dar TK nele, velho Marcado aqui em diante Isso é foda não dar TK no boneco, viu, mano? Tentar Mas Ah, mas peraí Na última eu tomei TK de alguém, né? Não, mas foi no rush Mas foi no rush, pô Hoje eu acho que eu vou descontar Que é isso, baquinho aí, pô? Não seja assim não, pô Bom que eu mato melhor E sobra mais kill pra mim, pô Ainda Que é isso, cara? Eu sou melhor não, louco Nossa, é hoje Hein, Cinquinho? Da última Da última eu tomei TK, né, Cinquinho? Hoje eu vou descontar aqui Bom que já mato o homem aqui Ele não vai fazer tanta kill, né? Não, Hs É isso, coisa boa Tá valendo, rapaziada Olha, começou? Fechou Tá valendo? Acho que sim Não, mas foi Nossa, o TK foi Meu Deus, o TK foi A cidade foi Ué? A cidade foi Ah, não, mano Peraí Começou já o bagulho Nossa, o boné foi Deu ruim Oxi Deu ruim E agora, velho Agora nós vamos 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 Yara? Eu aqui, hein Hs? Oi Nós Já era Mamemo Mamemo Quer que eu chame Aqui? Ou não? Mano, dá um grito nele aí Fala que dois nós foi Vê se eles dão uma segurada Ô, peraí Ô, tá aí Escutando aí? Oi, Zico Alguém aí fora? Ô, policial Nossa, olha o ruxo dos caras Não Tá, para de falar Foca Isso vai ruxar full Vai dar merda, mano Ah, mano Menos dois é foda Nossa, família Caraca, velho Agora eu vou ter que concentrar Fua aqui, rapaz Peraí, mano Nossa, que azar, velho Nossa, mamou De um jeito Alguém consegue abrir a porta Pra mim aqui? Não tem ninguém Marcando direita Qual? Na direita que você quer? É, na direita Abre aí Nossa, ele vai ruxar assim Uhum Nossa senhora Mamemo Mamemo Nossa senhora Tropa Eu tenho aqui na direitinha Já Que bosta, cara Caraca Ele foi pra pegar o TRK, mano Ele V5 pra mim Ele V5 Foi na bala Sim, sim Também É uma fita Ele vai no outro agora Nossa Ele vai em mim agora Caraca, o Alclui 5 Apareceu aqui e voltou pra pó Puxou Morreu? 5K, tá vendo? Não, não, tô Tá, pega Mantém Nossa, o TRK tem que voltar Nossa, não vai perder esse bagulho Tropa Não vamos não Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Foco, foco, foco Vou tentar pegar o zero E o cara tá falando aqui Volta, bonezinho Cachorra Caraca Ai, TRK Nossa, ele voltou Meu Deus, TRK Ai, voltou Glória a Deus Nossa Morreu o 5K Morreu o 5K Não, não, não Tá vivo, ele tá vivo Meu Deus Nossa, velho Que susto, TRK Nossa, deu bom Vai, boneco Rádio, rádio, rápido Entra na rádio Fica aqui, ó Boné voltou Boné voltou Caraca, nem eu matei Nem 5K matou Nem TRK matou O Yara não matou O Ruso não matou Ninguém matou Esse cara tá bravo Eles tá entrando já Viu, boné Tá entrando muito rápido Boné, um vermelhinho Muito rápido Toda hora Ó, vai entrar um bot Vai tentar matar o da direita Aqui O bot vai ficar mais fechado Ele vai tentar me pegar Ele vai vir aqui Rasgando, ó Vai passar pelo TRK Vai vir rasgando Vai aparecer aqui, ó Quer ver? Você tá muito pra frente TRK, cuidado Melhor encostar mais atrás Na parede Tá muito pra frente Boa, boneco Pô, chapéu é isso, irmão Boa Ah, checosão Ah, merda Você tem que esforçar o rolo Se eu for passar o rolo Tu pode matar ele Ou eu mato Não, relaxa Boa, bonezinho Cachorra É, o boneco Ele tem um reflexo Muito rápido, mano O cara entrou Ele já Abriu Toma Toma Toma, Nicole Ah, toma sequência de hipócrita Pega a visão Se abrir a porta Pode ser que tem a cara Direito Consegue matar Sim Mas tá fechado Tem, tem Pai, lindo Me dá 50 mil de presente Agora eu não consigo Depois Cara, eu não vou nem atirar Dependendo se o cara entrar E estiver trocando ali Tá ligado Porque é perigoso Eu dar TK no boné Então é melhor deixar o boné Tentar matar E eu não Dar TK no boné Do que eu tentar atirar E ter o risco de dar TK Só vou real atirar Se o cara aparecer aqui, mano Eu acho que eles vão Trembalar em 6, tropa Eles estão em 6 E vai trembalar o 6 aqui dentro Quebrando tudo Quase certeza Tem que ter alguma coisa aqui Ó, vão entrar 2 aqui Entrar 2 Cruzar em mim Ou, Rian Tô lá Tô vendo Tô vendo Só que enrolar Dá pra vocês pegarem ele também entrando Se vocês mirarem Vou agachar dentro Nesse TK Pode pegar ele Pode Toma Nicole Toma Sequência de bloco Fazer agora Bom, aí pra vocês No fundo No fundo aqui Eu e o boné Não vai abrir Não vai abrir Você se afirou Tem 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 Fiquei muito pai de atirar Mano e o boné Nossa O bonézinho jogou muito Mano Fiquei com muito medo De atirar Fiquei muito receio De atirar E tomar Mano Deixa eu ver a live do boné E tomar E matar o bonézinho Tá ligado Sei lá É muito ruim Ficar nessa posição Eu sou o trem Deixa eu apelar Esse moleque idiota Chegou muito Acho que ele matou uns 4 Deixa eu ver se eu sou o trem Tem bala Deixa eu ver Depois a gente ver A primeira aqui Eu fiquei muito receioso É foda Ficar com medo De dar TK Tá ligado Puxa Puxa Atirar Matei 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 5 Tancou Matei rolando Caraca Menor Que tapa Nesse último coxa Acho que ele matou 3 Nesse roxo Agora Matou esse Tem uma hora Que ele vai muito Pro meu lado Tipo agora Tá vendo Ele quase entrou Na minha mira Eu basicamente Eu rolei Fiquei Pá de atirar É muito foda Ficar nessa posição Com duas pessoas Não dá não Pra fazer joia Tem que ser com 5 No máximo A gente fica Meio pá De Pô 6 quer ir Aí fica meio pá De tirar 1 Mas as vezes É melhor ir só com 5 Que é por 5 Posição garantida Do que ficar 1 atrás E o da TK Tá ligado Ele matou 1 Adeus Ele matou Ele matou O Will Aquele Matou Não apareceu Matou Eu acho que ele matou 3 Tancou Agora essa aqui Caraca Mano O boné Grudou O moleque No chão Rapaz Matei Matei 4 Matei 5 Tancou Que isso Irmão Botou O coxa Mimir Que que é isso Troca Matei Rolando Acabei Caralho A Yara morreu Eu sou o trem Eu sou Vou botar uma música aqui agora Eu sou o trem Trem bala Só fica ele vivo Eu sou o trem Trem bala Hoje ela sente E não para Antigamente Não tinha nada Ai Que isso Que isso Ah A Yara morreu Rapaziadinha Joaleria ganha com sucesso Eita Já Oi Alguém consegue dar uma força aqui Mano Que só ficou vivo Mano Ela morreu de sangramento Ela crashou Porque Para mim Ela estava viva Junto com Ficou 3x1 Ai O Rosu morreu Ficou 2x1 E o boneco matou O cara Que matou O Rosu Caralho Eu não perdi Nada Nem colete Eu perdi Cozão Que isso Eu não perdi Nada Mano Já vai ser Alguém aqui A Yara Tá viva A Yara sumiu Acho que a Yara Não perdi nada Cozão Ele tem que agradecer Ao Bequinho Por não ter dado TK Porque se fosse eu Estar ali Emocionado De bala Teria Provavelmente Dado TK Nela Entendeu Ele não teria Feito esse highlight Cara Jogar Jogar comigo É a melhor coisa Que tem Porque eu penso No próximo Eu sou demais Não Ele matou Ele matou Assim Pela minha conta Teve um cara Que pareceu Que ele matou Acho que ele matou 3 ao todo Ou 3 ou 4 Tá Eu acho que ele matou 3 Ao todo Contando com aquele primeiro Teve um cara Que morreu Ali no canto Que Eu não sei Se foi o boné Que matou Não Ele voltou Aqui Aqui Ele já voltou Matando Um Ele já vai matar Um Opa Reflexo dele Nesse cara Que foi muito rápido Vai Não volta Não Tá indo Pro mesmo lugar Vai 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 agora Então me barate Mas derrotei Tá muito Pra frente TRK Cuidado Melhor encostar Que bomba Que bomba Boné Isso é louco O moleque Jogou muito Rapaziada Me atura Ele grudou No chão No chão Ele grudou No chão Mano E aí E aí E aí E aí Matei Boa 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 Chapéu É isso Mano Jogou muito Mano Você é louco Sem condição Porque esse moleque Jogou agora Foi Incrível Não tenta Contra a Turquia Nós é uma família